Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Foi prorrogado até o dia 15 de abril o período de solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio. Para solicitar a isenção, acesse a página do participante no site do Enem. Clique em Isenção Enem 2018. Informe CPF e data de nascimento. Se você estiver apto a pedir a isenção, clique em Li e Concordo e Continue. Informe seus dados pessoais. Agora, indique como cursou o Ensino Médio, em que modalidade de ensino e o ano de conclusão. Caso tenha número de identificação social, digite neste campo. Depois, confirme as informações já fornecidas. Agora, responda ao questionário socioeconômico. Depois, informe seu telefone de contato e crie uma senha com no mínimo 6 e no máximo 10 caracteres, incluindo letras e números. Depois, confira seus dados e confirme. O resultado da solicitação sai no dia 23 de abril.